A gente olha aqui para esses três trabalhos, a gente percebe com alguma rapidez, eles não são trabalhos que, assim, se você olha para o impressionismo, por exemplo, você nota imediatamente uma identidade formal entre os trabalhos, né? O impressionismo, né? Você olha para o impressionismo e você já fala, pô, isso aqui é impressionista, por quê? Ele trabalha a questão da luz, ele trabalha a questão da cor-luz, né? O impressionismo é assim, né? Aí você olha para alguns trabalhos como o fovismo, por exemplo, o expressionismo francês, pô, está na casa, você vê André Derrame, você vê Vlamin, você vê Matisse, você vê aqueles caras e isso é fovista, você sente pela... Outros trabalhos, você tem um outro caráter mais, você vê o cubismo, por exemplo, o cubismo, né? Formalmente ele é muito marcado, né? Tem cubismo analítico, cubismo sintético, tem duas diferenças, né? Um ele fragmenta, outro ele recompõe, usando determinadas características como a colagem, etc. Mas você reconhece, ah, isso aqui é cubista. Agora, isso aqui, eu peguei três trabalhos, mais ou menos até conhecidos, né? Magritte, Miró e Dalí. Peguei esses três caras aqui, você vê que você não tem muita... Assim, formalmente, pegando a forma, a pincelada, a cor, você não tem uma unidade formal, né? O que acontece, na verdade, é mais conceitual. Se você parar para fazer uma análise... Eu estou fazendo essa análise porque a pergunta sugere a criação surrealista em pintura, em tela. Então, o que vai te movimentar dentro do surrealismo é o conceito. Você não vai ter uma pincelada específica, um tipo de pincelada que vai te levar, não. Você não vai ter uma cor específica que vai te levar, não. Então, o que você tem que trabalhar é o conceito. Aliás, a palavra concepção vem de conceber, né? Na criação e o conceito está no... Eu ia falar uma palavra que meu avô falava, mas é muito... Parece um palavrão. Está no fulcro da questão, está no centro da questão surrealista. É muito bom. Amém.